Bom dia, António. Muito boa tarde. Já perguntava-me como é que tem sido esta paragem. Acabou por ser benéfica para a equipa? Benéfica no ponto de recuperação de algumas jogadoras, benéfica também no desenrolar dos processos e de consolidar aquilo que temos andado a fazer e também de nos prepararmos melhor para os jogos que aí vêm. E em relação a este validade, o que é que temos de esperar? Não sei o que é que podemos esperar. Nós andamos a estudar dentro daquilo que nos é possível. Sabemos que é uma equipa muito forte, um candidato a ir à fase de puramente campeão. Por isso espera-nos um adversário extremamente difícil. É uma equipa que não conseguiu vencer no primeiro jogo, por isso tem ainda mais razões para vir cá a ter um resultado positivo. Nós vamos fazer tudo para contrariar isso, mas estamos à espera de uma equipa extremamente forte. E em relação ao Pantel? Já teve o Pantel todo disponível para esta época? Mas te peixes o senhor, peixes desculpa-me. Infelizmente não. Continuamos num setor um bocadinho afetado, o setor da defesa, que tem ainda algumas jogadoras em recuperação. Há jogadoras que estão a voltar também. Portanto, a resposta é não estão, mas estamos bem. E passava-te, espera um bom Pantel ano? Se deve-se falar que eu sigo a medência? Nós ainda não nos conhecemos, ou seja, nós queríamos muito apresentar-nos à nossa massa associativa e a quem nos apoia. Aproveito a oportunidade para convidar toda a gente a vir cá a ver o jogo. Nós prometemos que vamos dar luta e que vamos fazer um jogo bom e que vamos muito querer ganhar. Não posso prometer a vitória. Gostaria, mas vamos fazer tudo por isso. e vamos fazer tudo por isso. Obrigado.